Bom dia, e hoje a nossa leitura, primeira carta aos Coríntios, capítulo 8 e 9, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A questão das carnes oferecidas aos ídolos. Capítulo 8. A ciência e a caridade. Quanto às carnes oferecidas aos ídolos, somos esclarecidos, possuímos toda a ciência. Porém, a ciência incha, a caridade constrói. Se alguém pensa que sabe alguma coisa, ainda não conhece nada como convém conhecer. Mas se alguém ama Deus, este é conhecido por ele. Assim, pois, quanto ao comer das carnes emoladas aos ídolos, sabemos que não existem realmente ídolos ao mundo, e que não há outro Deus senão um só. Pretende ser verdade que existam outros deuses, quer no céu, quer na terra, e há um bom número desses deuses e senhores. Mas, para nós, há um só Deus, o Pai, do qual procedem todas as coisas e para o qual existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, porque em todas as coisas existem e nós também. Todavia, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, habituados ao modo antigo de considerar o ídolo, comem a carne como sacrificada ao ídolo, e sua consciência, por ser débil, se mancha. Não é, entretanto, a comida que nos torna agradáveis a Deus. Comendo, não ganhamos nada, e não comendo, nada perdemos. Atenção, porém, que essa vossa liberdade não venha a ser ocasião de queda aos fracos. Se alguém te vir, a ti que és instruído, sentado à mesa no tempo dos ídolos, não se sentirá por fraqueza de consciência, também autorizada com medo do sacrifício aos ídolos? E assim, por tua ciência, vai se perder quem é fraco, um irmão, pelo qual Cristo morreu. Assim, pecando vós contra os irmãos e ferindo sua débil consciência, pecais contra Cristo. Pelo que, se a comida serve de ocasião de queda, meu irmão, jamais comerei carne, a fim de que eu não me torne ocasião de queda para o meu irmão. Capítulo 9 Direitos dos missionários e exemplos de Paulo Não sou eu livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Não sois vós minha obra no Senhor? Se para outros não sou apóstolo, ao menos para vós eu sou, porque vós sois no Senhor o selo do meu apostolado. Essa é minha defesa contra os que me denigrem. Não temos nós, porventura, o direito de comer e beber? Acaso não temos nós direito de deixar que nos acompanhe uma mulher e irmã, a exemplo dos outros apóstolos e dos irmãos dos senhores de Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar o trabalho? Quem jamais vai à guerra à sua custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Trata-se acaso de simples norma entre os homens? Ou a lei não diz também o mesmo? Na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que debulha. Acaso Deus tem dó dos bois? Não é na realidade em atenção a nós que ele diz isso? Sim, é por nós que está escrito, quem trabalha deve trabalhar com esperança e igualmente quem debulha deve debulhar com esperança de receber a sua parte. Se entre vós semeamos bens espirituais, será porventura demasiada exigência colhermos de vossos bens masteriais? Se outros se arrogam esse direito sobre vós, não temos muito mais? Entretanto, não temos feito uso desse direito, sofremos tudo para não pôr obstáculo a algum evangelho de Cristo. Não sabeis que os ministros do culto vivem do culto e que os servem ao altar participam do altar? Assim também ordenou o Senhor que os que anunciam o evangelho vivem do evangelho. Mas não tenho usado de nenhum desses direitos e nem escrevo isso para reclamá-los. Então, em que consiste a minha recompensa? Em que na pregação do evangelho, o anúncio gratuitamente, sem usar do direito que essa pregação me confere. Embora, livre de sujeição de qualquer pessoa, eu me se servo de todos para ganhar o maior número possível. Para os judeus, fiz-me judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, fiz-me como se eu estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja, a fim de ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Para os que não têm lei, fiz-me como se eu não tivesse lei, ainda que eu não esteja isento da lei de Deus, porquanto estou sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Fiz-me fraco com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim de salvar a todos. E tudo isso faço por causa do evangelho, para dele me fazer participante. Nas corridas de um estádio, todos correm, mas bem sabês que só um recebe o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que consigais. Todos os atletas se impõem a si muitas privações, e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível. Assim eu corro, mas não sem rumo certo. Dou golpes, mas não no ar. Ao contrário, castigo meu corpo e mantenho em servidão, de medo de virem ao mesmo a ser excluído, depois de eu ter pegado os outros. E aqui termina nossa leitura de hoje. Deus abençoe.